O principal estudo que associa mais armas com menos crimes é um estudo que virou clássico, é muito usado pelos lobbies armamentistas nos Estados Unidos, de um pesquisador que chama John Lott, mesmo depois desses massacres em escolas, esse estudo costuma ser usado para defender a manutenção das legislações liberais em relação ao aporte de armas. Ele acompanhou de 1977 a 2010, mais ou menos, as mudanças na legislação em diversos Estados americanos. Em 1985, apenas oito Estados americanos eram flexíveis em relação ao aporte de armas. Esse número de Estados flexíveis ao aporte de armas aumentou para mais de 30 ao longo dos anos. E, ao mesmo tempo que se flexibilizou o aporte de armas nesses Estados americanos, os homicídios e os crimes violentos caíram nos anos 90. Inclusive, o caso clássico de Nova Iorque, com uma redução muito intensa da criminalidade. Então, ele diz, a partir desse estudo, olha, mais arma, menos crime. Qual é o argumento dele? É uma espécie de argumento para visualizar, pensando na Guerra Fria. Se os Estados Unidos e a Rússia começam a se armar, começam a se armar, eles têm capacidade de destruir o mundo dezenas de vezes. Como os dois conhecem a capacidade de fogo de cada um dos lados, nenhum dos dois se ataca, porque eles sabem que os outros estão armados, então preferem não arriscar. E é uma espécie de raciocínio estratégico para evitar ser ferido também. Então, ele argumenta dessa forma. Agora, um grupo de Stanford acabou de publicar, em 2017, uma série de artigos revendo os estudos do John Lott e eles apontam que não, olha, o levantamento foi feito de uma forma equivocada, os controles foram feitos errados e o resultado é diferente. O que eles identificam é que, sim, houve redução na criminalidade, mas os Estados que foram mais restritos com o porte de armas reduziram muito mais do que aqueles que mantiveram o porte de arma flexível. Então, Califórnia e Nova Iorque são dois exemplos. São Estados que mantiveram leis, legislações rígidas em relação ao porte de arma e conseguiram reduzir muito mais os crimes violentos do que os Estados que não fizeram isso. Então, eles falam, olha, ele faltou controle nos estudos dele, os que fizeram um controle, esse novo estudo que fez um controle mais adequado mostra uma redução, mostra que aumento de armas produz 13% a 15% mais de crimes violentos. Aqui, o argumento é o seguinte, as pessoas começam a se armar e a expectativa de que outras pessoas estão armadas, mais do que um ambiente de guerra fria, se produz uma corrida armamentista e outras pessoas passam a se armar e acabam abastecendo a cena criminal com mais armas e diminuindo o preço das armas e fica mais fácil ter acesso às armas nesses cenários. Aqui no contexto brasileiro, tem uma pesquisa muito importante, que é a pesquisa de um economista, o Daniel Serqueira, do IPEA, ganhou dois prêmios quando ela foi publicada em 2011, que ele analisa principalmente as transformações dos homicídios no Brasil a partir da aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003, que tornou mais rígidas as legislações de armas. E segundo esse levantamento do Daniel, cada 1% a mais de armas aumenta 2% os homicídios. E isso acontece principalmente quando... E a redução dos homicídios, a redução da violência, aconteceu principalmente nos estados que souberam usar políticas públicas para tirar armas de circulação, aproveitando as leis mais rígidas. Então, o que aconteceu com a polícia de São Paulo, por exemplo? Ela já tinha softwares que permitiam identificar os hotspots de homicídios, os locais, os dias da semana e os horários onde havia mais homicídio, passou a retirar a arma de circulação nesse horário e, dessa forma, com políticas públicas, comportamentos se transformaram. Apesar desse consenso, também, mais uma vez, é difícil trabalhar essa discussão política porque, enfim, existem interesses econômicos e interesses políticos muito vinculados à questão do porte de arma. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil existem desde uma economia muito forte do medo, as pessoas... Você tem desde seguranças privadas até mesmo empresas que produzem armas, câmeras, alarmes e tudo mais. É uma economia que ganha muito dinheiro com medo e que promove esse tipo de discurso de que a segurança é a solução porque o mundo está desabando. E políticos também, populistas, que acabam ganhando uma expectativa de serem os poderosos, de serem as soluções para os problemas políticos e sociais, a partir do momento que as pessoas têm medo, elas se colocam como a grande solução para esse contexto. e que a força doeria é um aça. É uma coisa que as pessoas têm nada, É um aça. É um aça. É um aça. É uma coisa que estamos fazendo. É um aça. É uma coisa que as pessoas têm que gravar